Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Um menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembra na antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia alta Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava trabalhar no pino que você terá Hoje a frota inteira nós estamos podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava trabalhar no pino que você terá Hoje a frota inteira nós estamos podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar DJ, DJ W, porra